Oi gente, eu sou o Donilson e hoje a gente vai aqui continuar com a nossa série de Dungeons of Dreadrock. Então bora lá começar aqui. A gente para no capítulo 23, se não me engano. Então, bora começar aqui. Gente, parece que esse jogo é bem grande, eu me enganei no início. Então eu acho que a gente vai ter que, vamos tentar pelo menos fazer uns 5 capítulos por episódio. Para ver se a gente termina mais rápido. Então bora logo aqui. Deixa eu crescer uma interrupção. Vamos lá. Vamos lá. matar esse aqui, só que o primeiro, ele tem que ir bater naqueles espontas pra gente não, 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 não vamos tentar pegar a chave, fazer ele pegar a chave vamos tentar pegar a chave, vai ser A gente vai ter que ir batendo que é de fase lá. Ah gente, eu também vou tentar deixar... Ah não, não. Vou tentar deixar os vídeos com pelo menos uns 15 minutos assim. Ser rápido. Pra não demorar muito. Tem que pegar aquela porcinha. Não. Gente, eu vou dar um corte aqui e quando eu der um jeito de pegar esse negócio, eu volto. Gente, passei aqui. Tinha que eu precisar da ajuda da Dick pra passar. Nós conseguimos, pelo menos. Ainda morri eu acho que umas 5 vezes. Tem que decorar isso aqui. Tem que decorar isso aqui. Tem que pegar uma chave. Então é essa mora Vamos lá Ok, a próxima vez que ele passar ali a gente vai tá complicado, é fácil de passar aqui e me distraindo agora quando ele passar naquele outro dia a gente vai e aí conseguimos e aí matamos palhaço aqui tem duas poções, três na verdade não é só isso acho que tem alguma coisa que era a ordem que tava isso mesmo acho que era aqui aqui ficava o amarelo aqui ficava o azul e o vermelho pra cá acho que era o azul aqui e o verde aqui e agora gente um puzzle um puzzle sem nenhuma dita e aí 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 a gente coloca só o esneiro aqui não acontece nada também e aí 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 Peraí, falta alguma coisa aqui. Eu não entendi. E aqui é só um ovo. Acho que tem alguma coisa a ver com esse aqui. Acho que a gente vai ter que ver uma dica. Mas eu já fiz isso. Eu já tinha feito isso. Deve ter bugado. Capítulo 27. Já passou em 4 minutos. Tem um inimigo novo agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desce para o outro lado. Desce. Aperta. V. 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 Acho que dá para... Aí. A gente vem aqui, aperta e deixa ele bem encarado. Ah não, ainda falta, ainda falta aquele ali, deixa eu ir aqui nesse outro, ele rápido. Agora aqui. Não, ainda falta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se tiveram gostado do vídeo Deixem um like e um comentário E se inscrevam no canal Para me apoiar E é isso Tchau